Olá, você ligado na programação da RBA TV para esta sexta-feira, um novo mês, hoje dia 1º de setembro, o ano é 2023, estou chegando com o RBA Notícias. Número de inadimplentes cai em julho no Brasil. Levantamento realizado pelo Serasa em julho deste ano aponta uma queda no número de inadimplentes no Brasil pelo segundo mês consecutivo. Com 71,4 milhões de brasileiros em situação de inadimplência em julho, a redução foi de 34 mil em comparação ao mês de junho. É a primeira vez desde 2021 que a queda é registrada e esse declínio se deve em parte às dívidas negociadas nos canais do Serasa Limpa Nome. O novo levantamento do Serasa também indica que 39,64% dos paraenses estão inadimplentes. A média nacional é de 43,72%, ou seja, no ranking nacional o Pará ocupa a 21ª posição da população mais inadimplente. Queda de preço deixa mais leve o bolso de quem vende comida. Diversos produtos alimentícios apresentaram recuos nos preços durante o primeiro semestre deste ano. Entre eles estão a carne bovina, o feijão, o óleo, o arroz e o tomate. Uma pesquisa divulgada no início deste mês pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, o GEESE, apontou que a carne bovina reduziu 1,66% em julho, em relação ao mês anterior. Já no comparativo de preços de janeiro a julho de 2023, o produto recuou em média quase 5%. Para quem comercializa refeições, as reduções nos preços dos itens são uma boa notícia. Essas e outras notícias você pode acessar o dolcarajás.com.br, porque você já sabe. Aconteceu? Está no Dol Carajás. RBA TV, o canal da informação. RBA TV, o canal da informação. RBA TV, o canal da informação.